O Superior Tribunal de Justiça decidiu que transexuais têm direito de trocar o nome no registro civil, mesmo sem realizar a cirurgia de mudança de sexo. A Paula é funcionária pública, transexual e trabalha com a proteção dos direitos LGBT. Apesar de se ver como mulher há mais de 20 anos, ela só conseguiu mudar o nome e o gênero nos documentos de identidade há pouco tempo. Ela diz que esse processo de mudança era muito complicado e só poderia ser feito caso se submetesse à cirurgia de mudança de sexo, o que muitas vezes não é a opção desejada. Muitas não querem operar, às vezes por causa do risco de morte, às vezes porque é muito cara a cirurgia, pela fila de espera, ou até porque mesmo já são até respeitadas na sua identidade de gênero e não vê essa necessidade. Este advogado afirma que, embora existam dispositivos legais que garantam a possibilidade de alteração do nome que cause situação vexatória ou degradação social, como ocorre no caso de pessoas transexuais, ainda não existe uma lei que garanta o direito à mudança de gênero no registro civil. Essa alteração de gênero não está prevista na legislação, em lugar nenhum. Há uma previsão na lei de registro civil de alteração do nome da pessoa, do pré-nome da pessoa, quando esse pré-nome a coloca, a leva a situações vexatórias. Em um caso analisado recentemente pelo STJ, uma transexual apresentou avaliação psicológica para demonstrar identificação social como mulher e assim poder mudar o nome e gênero no registro civil, mesmo que não tenha feito a cirurgia de mudança de sexo. Os ministros da quarta turma aqui do tribunal aceitaram o pedido. O colegiado entendeu que o direito da pessoa trans de mudança do registro civil não pode ser condicionado ao procedimento cirúrgico. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que pessoas transexuais geralmente não aceitam o gênero de nascimento, vivendo em desconexão com o seu sexo biológico e buscando formas de se adequar ao gênero psicológico. Dessa forma, o ministro destacou que se a mudança do nome definitivo configura alteração de gênero, é importante mudar o sexo no registro civil, para evitar um possível atentado ao direito existencial da personalidade da pessoa transexual.